Quem aqui gosta de prova de consulta? Quem já fez prova de consulta? Fala assim, olha, eu já fiz prova de consulta e eu quero entender se vocês curtiam prova de consulta ou não. Eu particularmente, cara, eu tive uma professora que ela fazia uma prova de consulta na faculdade, cara. Ah, que eu chego a tremo assim de lembrar. Era a disciplina de materiais elétricos e eletromagnéticos. Cara, que disciplina difícil do caramba. Meu, que disciplina difícil. Isso, a gente fazia umas colas, cara. Ela deixava fazer prova de consulta, né? Ali conhecia a maldade da parada. Ela deixava a gente fazer prova de consulta, mas tinha uma regra. Tinha uma regra. Não pode tirar xerox, não pode tirar xerox, não pode tirar cópias. Você só pode levar tudo que você conseguir escrever em uma folha A4. Tudo que você conseguir escrever em uma folha A4, você pode levar. Você não pode levar livro, mas você pode levar tudo que você puder levar em uma folha de papel A4. Cara, a galera que não conseguiu virar engenheiro na época, a galera que não conseguiu virar engenheiro, eu tenho certeza que hoje está bem na praia escrevendo o nome no grão de arroz. Porque a gente escrevia tão pequenininho, tão pequenininho, pra caber tudo que a gente queria naquela folha A4. Mas era um lance muito engraçado, cara. Muito engraçado. porque a sensação que eu tinha depois de fazer a minha colinha era que, cara, eu aprendi a matéria. Eu não precisava da colinha. Chegava na hora da prova, eu olhava pra cola, beleza, decorei, acabei decorando. Porque você tomava tanto cuidado pra poder escrever pequenininho lá e pra escrever tudo que você queria e tudo que era importante e discutia com os amigos, né? Cara, será que isso é importante? Será que não é? O que a gente coloca nessa folha? O lance, cara, o lance é que, e era difícil essa matéria, a média normalmente era 3. Mas o fato é o seguinte, galera. Design de experiência do usuário não é uma disciplina que você tem que ter bola de cristal. Não é uma disciplina que você vai pra um curso e você estuda tudo que tem que estudar. Cara, entrou no curso do Leandro. Vou decorar a parada inteira. Vou decorar tudo. Não é assim que funciona. Não adianta você decorar todos os fundamentos. Você precisa de prática. A primeira coisa é prática. Você vai entender os fundamentos. Com a prática, você vai começar a entender o que importa e o que não importa na hora de construir uma solução, na hora de construir uma interface. Você vai aprendendo. Você não decora. Você vai aprendendo os fundamentos. Você não vai conseguir projetar boas interfaces somente fazendo o curso. Na verdade, a essência do design de experiência do usuário não está somente nos fundamentos. Você até aprende. Vou dar exemplos de fundamentos. Se você cria um botão verde, quer dizer que aquele botão vai fazer uma ação importante ali na tela. Se você tem um botão vermelho, quer dizer que você vai fazer uma ação perigosa ali naquela tela. Então, provavelmente, o botão vermelho vai estar junto com um deletar, um deletar tudo. Se você tem uma notificação que ela é azulzinha, normalmente não é nem algo de sucesso. Também não é nada que deu errado. Normalmente é uma notificação. Isso a gente chama, pessoal, de fundamentos. São boas práticas que você pode utilizar que você pode aproveitar o conhecimento que as pessoas já têm, conhecimento de mundo. E você não força o usuário a aprender isso de novo. Então, o famoso ícone do disquete, que todo mundo sabe que o disquete é o botão de salvar. Aí você pensa, ah, não, mas disquete está tão antiquado. Disquete, cara, disquete, as novas gerações nem sabem o que é um disquete. Mas é um ícone consolidado lá de salvar. Se você tenta trocar o disquete por algum, sei lá, coraçãozinho, porque, ah, porque vou salvar no meu coração, né? Você tem toda uma explicação para mudar para o coraçãozinho. O usuário bate o olho naquele botão de salvar com o coraçãozinho, ele olha assim, entendi. E o que eu já vi de sistema com ícone que a galera não entende nada porque tentaram inovar demais, né? Isso gera uma carga cognitiva exagerada para o usuário. Ele tem que reaprender tudo de novo para ele começar a usar a interface. Tem uma frase muito legal de Jacob Nielsen que ele fala o seguinte, as pessoas passam 99% do tempo delas em outros sites e não no seu. Então, tudo que você puder aproveitar daquilo que as pessoas já aprenderam usando outros sites, usando outros produtos, outros aplicativos, use. Você não precisa ficar reinventando a roda porque aí a pessoa não vai ter que aprender de novo, ela já meio que nasce sabendo usar seu app porque sabe que o menu está ali naquele cantinho, que a pesquisa está sempre ali naquele cantinho, que o logo está sempre ali naquele cantinho. Experimenta pegar o logo e botar ele do lado direito ao invés do lado esquerdo. A galera vai ficar confusa, a não ser que seja a galera oriental, que aí está acostumado já com a tela virada ao contrário, já lê da direita para a esquerda. Mas caso contrário, quanto mais você usa coisas que já existem, mais fácil é para o seu usuário. Por que eu estou falando isso? Essa é a parte que você pode aprender. Você pode ir em um curso e você pode aprender essas boas práticas. Um conjunto de boas práticas que você tem que sempre avaliar se naquele seu contexto funciona. Como eu falei, logo do lado esquerdo funciona muito bem aqui no Brasil, mas lá do lado direito vai funcionar muito bem, por exemplo, no Japão, que lê ao contrário, se eu não estiver errado. Mas você tem que entender sempre o contexto para você aplicar essas boas práticas. Agora, tem uma série de coisas que nem sempre funciona no nosso contexto. E eu não consigo dizer ao certo se vai funcionar ou se não vai. Então, muita gente chega para mim e fala, Leandro, cara, vê se esse meu aplicativo está bom. Eu olho um aplicativo, é um aplicativo de moda, é um aplicativo, por exemplo, é um e-commerce para você comprar roupas. Eu olho para esse aplicativo assim e fico olhando, hum, cara, não sei, eu conseguiria comprar, mas eu não sei se os seus usuários vão conseguir comprar. só tem um jeito de descobrir, só tem um fucking jeito de descobrir, que é pesquisando, fazendo teste de usabilidade, fazendo pesquisas prévias, entendendo se a pessoa, se aquele designer está realmente resolvendo o problema dos usuários, está realmente tirando os atritos que tinha naquela interface para o usuário conseguir fazer aquilo lá mais facilmente. Eu estava falando que você não precisa ter bola de cristal para trabalhar com design de experiência do usuário. Existem alguns fundamentos, existem algumas heurísticas que são práticas testadas. Observou-se que, por exemplo, quando você não ajuda o usuário se recuperar de um erro, ele acaba se frustrando. Então, você deixou a pessoa, por exemplo, clicar num botão de delete irreversível e apagar a conta do Instagram. E não tem como reverter isso ou deletar um e-mail, não tem como reverter. Se ele fizer isso por confusão, porque clicou no lugar errado, ele vai ficar muito frustrado. Então, você tem que deixar o usuário poder reverter essa situação. É o que a gente chama de heurística. A gente foi verificado no mercado, inclusive, as mais conhecidas são as 10 heurísticas de Nielsen e as mais conhecidas, eu não vou aprofundar nelas, depois você pode dar um Google em 10 heurísticas de Nielsen e você vai ver várias dessas. Por exemplo, permitir o usuário se recuperar do erro, permitir a prevenção do erro. Como é que seria? Cliquei no botão de deletar. Opa, você tem certeza que você deseja fazer isso? Você está prevenindo o erro lá do usuário que eu podia ter feito ali por engano, né? Então, essas heurísticas, a gente sabe que na maioria das vezes funciona, na maioria das vezes é bom. Em que cenário é ruim você pedir uma mensagem de confirmação? Tem cenários que é ruim, né? Por exemplo, imagina que a pessoa tem que fazer aquilo lá todo dia. Pessoa entra no evento e tem um sistema que a pessoa tem que dar baixa no evento e depois deletar uma pessoa que... Enfim, deletar as pessoas que não compareceram. E tem mil pessoas. Imagina, se ela tiver que deletar, confirmar, deletar, confirmar, deletar, confirmar para mil pessoas. Aí fica chato, né? Aí, às vezes, vendo esse problema, e como é que você vai descobrir que existe esse problema? Observando. Um certo dia você vai nesse evento, você observa a pessoa usando o sistema, você vai ver ela passando raiva lá, tendo que clicar mil vezes, duas mil vezes para fazer mil operações, né? E aí você observa e você descobre. É aí que a gente começa a chegar na prova de consulta que eu estou querendo chegar para vocês. Você não vai, com uma bola de cristal, descobrir que aquele usuário precisava de uma forma mais rápida de deletar as pessoas que não compareceram no evento. Tem como ter bola de cristal? Você não chega assim, cara? Tive uma ideia brilhante e é assim que eu vou ajudar todos os usuários. Pode até ser, mas aí é sorte, tá? Se eu jogar a moeda para cima, eu posso até falar, cara, vai dar cara. Vai dar cara. Aí eu acerto e falo, tá vendo? Falei. Deu cara. Eu falei. No design é a mesma coisa. Se você não testa com o usuário e você faz alguma coisa que dá certo, é a mesma coisa de jogar no cara e coroa. A não ser que, de novo, você esteja usando fundamentos, boas hierarquias visuais, boas práticas, heurísticas, que aí você está aumentando a sua chance de dar certo. É como se você tivesse uma moedinha viciada, né? Uma moedinha que pende mais para um lado do que para o outro. Tem mais chance de dar certo. Não quer dizer que você garante que vai dar certo, mas você aumenta as chances de dar certo. Mas o jeito mais fácil de você fazer as coisas funcionarem é pesquisando com os usuários. Beleza? Pesquisando e testando com os usuários. Isso é muito importante vocês entenderem porque não é. Não é uma profissão que você precisa saber todas as respostas. Você precisa saber fazer a pergunta certa. Design de experiência do usuário não é uma profissão que você tem que ter todas as respostas. É uma profissão que você tem que fazer a pergunta certa. Você tem que aprender a fazer a pergunta certa. Design de experiência do usuário, galera, é você saber procurar. Assim como naquela prova de consulta de materiais elétricos e eletromagnéticos, que eu fazia lá no quarto semestre da minha faculdade, eu tinha que levar lá na folha, cara, são essas coisinhas aqui que vão cair na prova. E eu tinha que anotar direitinho, o designer de experiência do usuário tem que planejar bem uma pesquisa. Olha só que legal. Ele tem que entender qual é o objetivo da pesquisa, quais são as dúvidas que ele tem, quais são os aprendizados que ele quer gerar, qual vai ser a técnica que ele vai utilizar para gerar esse aprendizado, o que ele vai precisar para poder gerar essa pesquisa, que materiais, quantos usuários. Ele planeja direitinho a pesquisa dele. Tem gente que acha que pesquisa só criar um questionário lá no Google Forms, pô, mandei a pesquisa, aí chega, vem a pesquisa, o cara não sabe fazer um relatório. Por que você não sabe fazer o relatório? E agora? O que eu faço com esse formulário? Agora que eu tenho as respostas, o que eu faço com esse formulário? Não sei. Por que você não planejou a pesquisa? Porque você está com as respostas, mas você não fez a pergunta certa. adianta se você não fizer a pergunta certa, se você não gerar aprendizado naquilo que mais importa para você, naquilo que está doendo no negócio, naquilo que vai gerar impacto para o usuário, naquilo que vai gerar impacto para a empresa. Você tem que planejar e você vai planejar como se fosse uma prova de consulta. De novo, quando o seu chefe chega para você e fala, cara, eu preciso melhorar a experiência nessa etapa da jornada. Você não tem que chegar e falar, beleza, deixa com o papai aqui, eu já vou sentar na frente do computador e eu vou criar a melhor experiência do mundo. Mas aí você vai fazer um formulário de pesquisa. Qual é o seu nome? Qual é a sua idade? Qual é o seu gênero? Qual é a sua cidade? Qual é a sua religião? Aí você está fazendo um aplicativo para pedir comida e está lá, 70% dos usuários são católicos. Aí você olha assim, tá, beleza, e aí? Qual é a boa decisão que eu vou poder tomar no meu aplicativo? Eu vou botar uma cruz, então, para a galera clicar no botão de salvar, porque não tem nada a ver, né? Então você não pode fazer perguntas aleatórias assim, você perde o tempo do seu usuário, você perde o seu tempo na hora de analisar, você não gera aprendizado, o planejamento sempre ajuda antes. Então, design de experiência do usuário não é ter bola de cristal, galera, não é ter bola de cristal. Deixa eu ver os comentários aqui de vocês. Ó, o Michel, como se precaver de perguntas enviesadas? Cara, tem livro sobre isso, deixa eu pegar um livro aqui para vocês, espera aí. Para quem gosta de ler livros, esse livro é muito bom, ela é muito fácil de ler, ele é pequenininho, ele é gostoso de ler, é bem escrito, é fácil, chama o teste da mãe. Sabe por que ele chama o teste da mãe? É o seguinte, é uma brincadeira, piada interna aqui do design de experiência do usuário. Qual que é a piada interna? Quando você chega para a sua mãe e pergunta para ela o que ela acha das coisas que você faz, naturalmente a sua mãe vai falar, filho, mas isso que você está fazendo é muito lindo, isso é muito bom, é tudo que você toca, meu filho, vira ouro. Mãe é assim, né? Esse livro te ensina como você poderia fazer perguntas para a sua mãe de uma forma que ela não conseguisse te responder o que você quer ouvir, de um jeito que ela não pudesse jogar purpurina na sua cabeça. É esse livro, é justamente sobre como se precaver de fazer as perguntas enviesadas. Vamos lá, deixa eu dar um exemplo, deixa eu dar um exemplo. A senhora gostaria de comprar uma bota para usar agora no calor, no verão, uma bota? Aí sua mãe fala, claro filho, eu adoro botas, né? Agora se você pergunta, mãe, quais foram os calçados que você usou nos últimos quatro verões? Olha só, por mais que você queira fazer a bota, a sua mãe nem sabe que você quer fazer a bota. Ela vai te responder, não, no verão passado eu usei sandália havaiana, no verão passado eu usei a sandalinha. Mas você percebe que você perguntando sobre os fatos, você está usando ali a prova de consulta, você está vendo o que é realmente importante ali para o seu usuário? E assim, eu estou usando esses exemplos, mas você faz isso com telas, você faz isso com interfaces, você vai fazer testes de usabilidade, você vai fazer pesquisas com usuários, tomando cuidado de perguntar de uma forma que se aquela pessoa for seu amigo ou sua mãe, enfim, ela não tenha como te responder só o que você quer ouvir. Mas, qual que é uma das receitas? Fazer perguntas baseadas em fatos, normalmente funciona. O que aconteceu? e não o que será que poderia acontecer, não entrar no imaginário.